A capacitação iniciou na terça-feira e segue até a tarde desta quarta. Todos os produtores de Francisco Beltrão foram convidados para o curso promovido pela administração municipal em parceria com a SEAB, a da PAR, a EMATER e a PAR, ANSOP e a Associação dos Secretários Municipais de Agricultura. É um programa que está acontecendo nesse momento em todo o Paraná, através da SEAB. Todas as cidades estão fazendo esse simpósio com o intuito de padronizar essas informações para que o produtor possa, então, nesse momento, vir aqui e sanar as dúvidas, para que ele possa voltar para casa e mudar o seu jeito de fazer, onde ele possa buscar melhorar a qualidade do leite e, claro, consequentemente, reduzir o preço, o custo do leite, que hoje é um grande parâmetro. Temos que ter qualidade e custos competitivos. Durante o curso estão sendo tratados temas a exemplo das novas normativas 76 e 77 que tratam da qualidade do leite em todo o seu processo de produção. Elas foram publicadas no final de 2018, mas entraram em vigor em junho deste ano. A IN-76 trata das características e qualidade do produto na indústria, mas é a IN-77 que mais interfere no trabalho dos produtores. Ela define critérios para a obtenção de leite com qualidade e seguro ao consumidor. Isso envolve a organização, instalações e os equipamentos na propriedade. Não tem grandes mudanças. O que tem é uma mudança de atitude. O produtor tem que botar foco na higiene, porque hoje não tem investimento para fazer isso, a não ser ele literalmente água e sabão, né? Quer dizer, fazer uma boa higiene na pré-limpeza, lavar bem o uber, lavar bem a mão, secar bem o uber da vaca, fazer uma boa estocagem, lavar bem o equipamento após a ordenha. É isso, não tem grandes alterações. Na propriedade do Edson, as mudanças não foram recebidas com espanto. Só foi melhorada a questão da limpeza na sala de ordenha e no uber da vaca e foi feita uma melhoria, somente isso, um medicamento novo para limpeza das tetas da vaca e ficamos enquadrados certinho na nova normativa.